Fala galera, é oficial Rússia suspenso de todas as competições de clube e seleções clubes e seleções da UEFA e da FIFA, estão fora, Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Liga Europa todas as competições que envolvem UEFA e FIFA, eles estão fora com isso, Copa do Mundo não terá a Rússia, Liga Europa não terá a Rússia e nem Liga dos Campeões não terá a Rússia já acho que não teria porque não avançou nenhum clube da Rússia para as oitavas de finais Diego, você acha isso justo? Cara, eu acho isso justo o que está acontecendo de guerra, algo que poderia ser resolvido de maneira diplomática é um absurdo a Rússia tem um poder de invasão muito maior do que a Ucrânia e a gente vive no século XXI algo que antigamente acontecia muito e muitas pessoas morriam hoje não pode acontecer mais isso é um absurdo e a Rússia é punida e eu acredito que os atletas da Rússia também devem não compactuar com isso e aceitar essa decisão você vê vários atletas falando sobre isso no tênis, o Rublev se posicionou o Danil Medvedev também se posicionou que é o que eu mais acompanho e o mundo todo incrédulo com tudo que vem acontecendo Rússia e Ucrânia e tive que vir aqui dar essa notícia para vocês um assunto difícil um assunto delicado mas o canal ele tem que trazer esses assuntos porque realmente o que acontece no mundo Rússia e Ucrânia é muito triste e a gente fica cada vez mais pensativo cada vez mais triste por tudo que acontece e você vê famílias sendo destruídas famílias se separando o ambiente de guerra é um ambiente muito pesado é claro que o mundo tem vários outros problemas mas guerra entre nações é algo que não tem como você aceitar não tem como você aceitar e é algo que poderia ter se resolvido de maneira diplomática então está aí a notícia não deixe de se inscrever no canal não deixe de dar seu like a sua participação é fundamental para a gente trazer mais vídeos um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo